Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia é toda verso a verso. Segundo vídeo da série em 2024, Gênesis 30, versos 9, 10, 11, 12, 13. Vamos lá. Um, dois, três. Aí está, na sua tela, o texto hebraico de Gênesis 30, 9 a 13, da Bíblia hebraica Estúdio Gartência. Eu vou ler e comentar a partir de minha própria tradução, disponível em www.nossabiblialivre.com. E veleia que ela para de parir. E ela toma Zilpah, a serva dela, e a dá para Yaakov, por mulher. E dá Zilpah, a serva de Leia, para Yaakov, um filho. E diz Leia, vem fortuna. E ela chamou o nome dele, Gad. E para Zilpah, a serva de Leia, um filho segundo, para Yaakov. E diz Leia, pela felicidade de mim, porque me felicitam as filhas. E ela chamou o nome dele, Arxero. Muito bem, vamos lá. Uma observação e outra, para a gente tentar descortinar esse trechinho. Obviamente, esses trechinhos são todos anedóticos, porque a função dessa narrativa é contar a filharada de Jacó, a partir do Quarteto Fantástico. Leia, Raquel, Zilpah e Bilhah. O Quarteto Fantástico. Então, Leia parecia uma lebrizinha, paridora. Sai um, sai dois, sai três, sai quatro. E, de repente, ela para, entupiu. Aí, Raquel, por mais que se esforce, não consegue. Então, ela tem uma ideia. Ah, barriga de aluguel. Eu não sei ainda como os religiosos, dados a essas tonterias, ainda não apontaram que é a profecia da barriga de aluguel. A Bíblia já previa barriga de aluguel. Raquel, contrata Zilpah. Essas bobagens. Mas ela vai lá, se apropria do corpo da serva e diz, Jacó, entra nela. Faz filho nela e o filho vai ser meu. Aí, Jacó, faz um, faz dois. E Raquel ganha dois pimpolinhos. O Dan e o Naftali. Aí, Léa, que tinha quatro, vê Raquel, na verdade, Zilpah, se aproximando. Opa, opa, opa. Tem que resolver isso aí. Já que o estacionamento aqui parece que está vazio, vamos de estratégia de Raquel. Zilpah, venha cá. Não. É, Zilpah, venha cá. Porque Raquel tinha tomado Bilhah, né? Zilpah, venha cá. Aí, Léa, pega Zilpah, chega para Jacó e fala, Jacó, entra nela. Com isso, Jacó agora tem um harem, o quarteto fantástico. Ele amava Raquel. Teve que levar Léa. Deve ter ficado muito contrariado. Aí, agora, a própria Raquel dá Bilhah para ele. E agora, a Léa dá Zilpah para ele. Isso que a gente sabe. Então, ele tem lá o quarteto fantástico. Vai construir quatro cabanas, uma no norte, uma no sul, uma no leste, outra no oeste, para as quatro se matarem umas às outras. Aí, Léa, como parou de parir, traz a serva e diz, Jacó, faça as honras. Aí, Jacó faz as honras e ela parir um filho, Gade. Um é pouco. Aí, ele vai de novo, gostou. Aí, faz outro. A xerbo. Fortuna e felicidade. Fortuna e felicidade. Aí, agora, então, nós temos Rubem, Simeão, Levi, Judá, depois, então, Dan e Naftali, e agora, Gade e Ashera. Vimos no vídeo anterior, e não há muito o que se dizer de diferente aqui, é que as coisas são curiosas porque, no passado, havia uma preocupação de dizer que só havia uma linha de descendência que não contava o pai. Era mãe. Então, não importa que seja Abraão, a mãe é Sara. Tenha quantas esposas tiverem. Abraão, nenhuma vale o que o gato enterra. Vale é Sara. Aí, de Sara vai sair Isaac. Aí, Isaac pega Rebeca. De Rebeca vai sair, só que tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Exaú nasce primeiro. Jacó, meio lerdo. Ele até tentou, né? Agarrado ali no calcanhar. É o primeiro, é o primeiro. Mas foi meio lerdão. Parece Pedro, que é o disciplamado, que chega na frente. Então, Jacó, meio Pedro, meio lerdão, chega atrasado, perde a primogenitura. Aí, depois, vai ter que pegar a primogenitura, virando um pilantra, ladrão, mentiroso, sacripanta e safado. Mas, agora que já resolveu, à custa de dizer que só Sara presta e de transformar Jacó num pilantra, à custa de exclusividade em Sara e de pilantragem em Jacó, agora a porteira está aberta. Pode ser quantas mães forem. Se Leia trouxer o time de futebol reserva EU oficial do Flamengo, as esposas, né? A analogia não vai ficar boa. Então, o time de futebol feminino do Flamengo do Jacó vai se servir. Então, ele faz uma areia. Aquilo que era exclusividade, Sara, agora pode ter quantas mulheres forem. E Jacó só está anotando os nomes. Me dei bem. Quando eu enganei o otário do Exaú, não sabia que eu ia tão longe. Eu acho que isso aí se deve ao fato de que já estamos para além da vida real. A vida real já foi resolvida, como está sendo resolvida hoje. Há tiro. Há tiro e com falsidade na mídia. Então, as mentiras para resolver a história já foram todas postas nos cartórios. E agora é inventar uma história fictícia. Até agora, três mães, oito filhos, tudo ficção, tudo montagem. Mas montagem que você percebe feita sem conflito. Cadê conflito no texto? Não tem. Não temos mais uma realidade verdadeira por trás. O que está por trás é uma situação já resolvida. E agora você pode inventar a história que quiser. talvez a gente deva considerar que aquela pluralidade lá atrás que foi negada porque sequer Isaac é o primeiro filho de Abraão e lá atrás isso era um problema. Aqui não tem problema nenhum. A pluralidade está dada. porque nas duas uma ou a situação está tão resolvida que o narrador pode inventar um harem para Jacó ou esse harem decorre da junção de tradições de diferentes tribos que estão entrando no acordo judaíta e aceitando a montagem ao prazer do narrador. Ou é uma ficção absoluta e despudorada ou a costura harmoniosa de tradições de grupos sociais que estão em acordo com o centro de poder da versão oficial da historinha para passar no Jornal Nacional. Se você gostou deste vídeo dê o like Se você gostou da camisa nova e do vídeo deixe um comentário compartilhe o vídeo com sua rede de contatos torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante e apoie financeiramente eu digo o meu projeto de tradução da Bíblia www.nossa biblialivre.com Tchau, tchau até o próximo vídeo quando Rubem vai tropeçar em mandrágoras. Tchau, tchau. Obrigado.